E nesse vídeo, minha opinião após 3 meses com o Xiaomi S1 Active. Na descrição tem o link de review dele, tem o link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram. Bom, vamos lá. É um produto bem interessante. Nessa faixa de preço é uma das melhores opções. Não considero hoje a melhor opção, mas é sim uma das melhores aí do mercado. Já vou questionar aí algumas coisas dele, alguns pontos negativos. E claro, falar da minha experiência e pontos positivos do modelo. Esse modelo aqui é bem interessante porque ele traz uma tela AMOLED gigantesca com 60 Hz, brilho automático e Always On Display. Deixa a experiência muito mais interessante. Já comentei isso em outros vídeos. Na minha opinião, até R$1.000 não existe tela melhor do que essa. É uma tela muito boa. Em alguns casos, essa tela é melhor até do que smartwatch acima de R$1.000. Claro, existe o irmão mais velho dele, o Xiaomi Watch S1 Global, que é uma versão mais cara. Mas a tela é a mesma. Os dois têm exatamente a mesma tela. É um produto realmente muito bem construído. Nessa versão aqui é um pouco simplificado. Você não tem o alumínio lateral. Ele utilizar aqui um plástico reforçado, tipo ABS. Mas os botões são em metal. Você tem aqui detalhezinho vermelho. Tem esse aro em metal muito legal na parte de cima. Na parte aqui, debaixo do relógio, você tem uma textura de excelente qualidade, tá? Textura muito boa mesmo. Carregamento é magnético. Na versão mais cara, tem o carregamento sem fio, sensor de batimento, oxímetro, tudo automático. Você tem aqui a saída de som, microfone. Ele tem comando de voz por Alexa. Tem também o recurso que você conecta um fone Bluetooth nele. Então, para atender uma chamada, por exemplo, você pode fazer tudo por fone, tá? É interessante. E você tem também vários recursos aí na parte de atividade física. São mais de 100 modos, GPS, 5 ATM. Muito legal. Você tem aqui na pulseira uma qualidade excelente. Muito boa essa pulseira. Muito macia, muito flexível. Passador duplo. Fecho de metal de excelente qualidade. No geral, é um produto muito bem construído. Materiais de excelente qualidade. Como falei, o S1 Global é melhor. Ele é mais bem acabado, mas ele custa mais. De qualquer forma, esse aqui, pelo preço, entrega um nível de construção e um nível de qualidade excelente. Com o smartwatch no pulso, a experiência é muito boa. Nessa faixa de preço, realmente, ele entrega uma experiência muito legal. Lembra um smartwatch aí de mil reais ou mais. Então, pelo preço dele, entrega bastante mesmo. Muito confortável, muito ergonômico. O encaixe no pulso é sensacional. E a tela, eu já falei, é a melhor tela que você encontrar até mil reais, sem dúvida alguma. Uma tela AMOLED grande, com always on display, com brilho automático. O 60 Hz, que dá outra fluidez. É realmente um smartwatch sensacional nesses três quesitos. Realmente, ele entrega tudo de uma forma muito sublime, de uma forma muito bem feita. Falando agora dos pontos negativos. Nessa faixa de preço, você já encontra modelos com memória interna para músicas. Por exemplo, tem aí o Huawei Watch Fit 2, que eu trouxe bastante conteúdo para vocês. Já trouxe review. Produto excelente, custa praticamente o preço desse daqui. E ele entrega 32 GB de memória para músicas e apps. Aqui você não tem isso. Na versão chinesa, desse modelo, que eu já trouxe review aqui também, você até tem a possibilidade de celular apps. Porém, essa possibilidade não veio aqui para o ocidente. Ficou por lá mesmo. E nem lá você tem a possibilidade de colocar músicas na memória. Apenas baixar apps. O que você tem por lá é app de streaming de música. Então, você consegue escutar música via streaming. E aí você conecta um fone Bluetooth aqui. Então, é o que tem por lá. Para cá, isso não veio. Então, deixa o concorrente principal. O Huawei Watch Fit 2, apesar do visual ser totalmente diferente, eles são concorrentes diretos. Por causa do preço, algumas funções. Então, fica muito parelho. Deixa o concorrente principal muito à frente. Imagina, 32 GB um smartwatch de R$600. É muita coisa. E lá você tem exatamente isso. E aqui você não tem. Acaba sendo um ponto bem negativo. Outra coisa, NFC. Lá para a Europa, outros países, tem NFC via Mastercard. Para cá, isso não veio. Poderia ter vindo, já que a Xiaomi está aqui oficialmente. Ela poderia talvez fazer um esforço. Fazer uma parceria com alguma marca de cartão. Algo assim. E colocar o cartão de crédito para funcionar por aqui. Mas, isso não foi feito. É uma pena. Então, por enquanto, a gente não tem NFC em modelos da Xiaomi aqui no Brasil. Mas a gente me recomenda um smartwatch mais acessível que tenha NFC. Eu falo, cara, no Brasil é bem limitado. Você vai ter, no máximo, um TicWatch. Ou algum outro smartwatch no mercado que aceite, que funcione com RLS. Mas são bem poucos que vão funcionar com NFC aqui no Brasil. Eu sei que a linha TicWatch mais recente funciona. O NFC aqui no Brasil. TicWatch para 3. TicWatch para 3 Ultra e TicWatch E3 você pode comprar. Que vai funcionar aqui no Brasil o NFC via Google Pay. O que mais vai funcionar? Apple Watch e Samsung com os Galaxy. Galaxy Watch 4, Watch 3, Active 2. Você tem o NFC aqui no Brasil. Mas, enfim. Então, mais um ponto negativo do modelo. Então, você consegue, com o preço dele, comprar modelos que já tem memória interna para músicas. E, para muita gente, isso é um grande diferencial. Se, para você, isso não é tão importante, beleza. Vamos continuar aqui. É um produto que, sim, tem muita coisa legal. A tela dele é uma experiência à parte. Um show à parte. Realmente, uma tela fantástica. Pelo preço, entrega uma qualidade excepcional mesmo. Fora isso, você tem aqui mais de 100 modos de atividade física com GPS, com 5 ATM. Você tem monitoramento automático do batimento. Do oxigênio, do estresse e monitoramento avançado do sono, o sono REM. Monitoramento do ciclo, a Alexa, que seria o NFC que não funciona no Brasil. A parte de chamadas. E aí, alguns outros apps. É uma pena que o Brasil não tem a opção de baixar apps. Seria realmente fantástico. A parte de configurações. O smartphone Bluetooth, ele tem Wi-Fi. Então, assim, é um modelo muito legal, muito completo. Que poderia ser ainda melhor se tivesse aqueles recursos que eu falei para vocês. Imagina, seria fantástico. Realmente. E aí, passando para baixo, que você tem a parte de notificações, que é bem organizada. Bem legal. Para cima, você tem os atalhos rápidos para o lado. Cartões, você pode montar de jeito que você quiser aqui. Aperta o botão de baixo, ele abre todos os modos de atividade física. Bem legal. Então, um modelo que, em termos de funções, entrega bastante coisa. É uma pena que não entregue aquelas coisas que eu comentei. Máximo, eu falei. Tem gente que não liga tanto. E aí, pode ser, sim, uma excelente opção para você. É um modelo bem bonito. Bem acabado. Boas funções. Boa bateria também. Falando em bateria, ele tem uma bateria de até 12 dias de duração. Que é uma excelente duração. É um produto que manda bem nesse quesito. Certificação, já comentei. É 5 ATM. Pode nadar à vontade. Então, assim. Nessa faixa de preço hoje, falando de produtos novos. Lançamentos. Você tem esse modelo. Você tem o Huawei Watch Fit 2. Então, são as opções mais recentes do mercado nessa faixa de preço. Eu considero o Fit 2 um produto mais completo. Um produto mais custo-benefício. Mas eu sei que não é que todo mundo quer o que ele oferece. Tem gente que um pouco menos já está satisfeita. Não precisa ter tantas funções. E tem gente que não gosta do visual do Fit 2. Prefere um visual mais tradicional, como o caso aqui do S1 Active. Então, você vai no S1 Active, que é um excelente produto. Eu considero, realmente, ele um modelo muito legal. Um modelo que, sim, vale a compra, desde que você saiba o que você está comprando. É um modelo show, mas você tem que saber o que você está comprando. Eu deixei bem claro aqui tudo o que ele tem a oferecer ou não. Além disso, o smartwatch oferece um sensor muito bom de batimento, de oximetro. Um GPS com uma precisão excelente. Então, ele oferece tudo de uma forma bacana para você fazer sua atividade física, seu treino. Seu dia a dia, monitoramento de saúde. Tem uma tela excepcional. É um relógio que entrega bastante, mas vai depender do seu estilo, do que você está procurando. Beleza? Na descrição tem o link de review dele. O link de compra eu fico por aqui. E até o próximo vídeo.